Galera, não é de hoje que eu tenho raiva de exclusividade em jogos. Desde a época do Playstation 2 eu acho bem ridículo que tem jogos que só tem pra um console e não tem pra outras plataformas. Quando era mais novo eu nunca entendi o motivo de ter esse negócio de exclusivo. Eu sempre me questionava por que que tem pra esse videogame e pro outro não. Conforme eu fui crescendo, fui dando uma olhada de como funcionam as coisas, eu fui entendendo como é que é isso tudo. E mesmo assim eu acho ridículo. Mais ridículo até do que eu achava quando era mais novo. Eu nunca fui fã de você ser obrigado a ter um videogame pra jogar um ou dois jogos. Mas vamos voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver onde é que isso começou e porque que isso aí é um método do passado. E que pra mim, na minha humilde opinião, precisa acabar. Bora pra intro. A exclusividade de jogos começou em 1985 com a Nintendo. Que com o tempo acabou sendo copiada pela Sony lá no Playstation 1. E quando o Xbox desistiu começou a fazer o mesmo método. E assim galera, no passado os exclusivos eles serviam pra vender os consoles. E até um tempo recente eles com certeza ajudavam a vender. Só que de uns anos pra cá isso não tá sendo mais sustentável. Muitos jogos exclusivos estão ficando muito caros e acabam não se pagando. O próprio ex-chefão da Sony comentou isso recentemente. E que ele chamou isso de calcanhar de Achilles. Eu não vou ficar entrando em detalhes sobre tudo que ele falou aqui, mas ele realmente tá certo. A gente tem notícias aí recentemente que a Microsoft vai levar os jogos dela pra outras plataformas. E eu creio que é uma decisão sábia. Pois quanto em mais plataformas você vender os seus jogos, mais dinheiro vai entrar na conta. Ou seja, a Microsoft tá dando o primeiro passo que a Nintendo e a Sony se recusam a dar. Ah, recentemente o próprio Michael Patcher elogiou a estratégia da Microsoft. E ele falou que a Sony e a Nintendo estão presas ao passado. Só que entre Sony, Microsoft e Nintendo, as que mais estão sofrendo com esse negócio de exclusividade é a Sony e a Microsoft. A Nintendo atualmente ela não sofre com isso. Porque os jogos dela galera não são de alto custo igual é os da Sony e os que a Microsoft faz. Os jogos dela são mais baratos de se fazer e eles vendem milhões. Então pra ela não é um problema ela viver nesse mundinho dela de exclusivo. Obviamente eu não concordo com isso e eu quero acreditar que com o tempo ela vai pegar os jogos dela e lançar em outras plataformas. Porque como eu disse ali inicialmente no vídeo, é um negócio que eu sempre achei ridículo. E eu nunca vou gostar dessa prática de exclusividade. Eu acho mais ridículo ainda quem fica brigando por esse negócio de exclusivo também. É uma galera aí que não adiciona em nada na indústria de jogos. Vocês vêem a galera mais brigando por exclusividade sendo fanboy, do que realmente brigando pra pedir um preço justo nos jogos. A gente vê muito isso nas redes sociais e principalmente com alguns canais de youtubers que são fanboys de alguma marca. Os que produzem aí o Flame War. E a maior prova que eu posso dar pra vocês que esse negócio de exclusivo não tá dando certo, é o fato da Sony de pouco em pouco tá pegando seus exclusivos de peso e mandando pro PC nos últimos anos. Algo que ela não fazia antes. E se ela tá fazendo isso, é porque o retorno que ela tá tendo só no console dela não tá sendo suficiente pra pagar os custos. E eu acho incrível como os chefões ali das empresas, né, os CEOs e até mesmo alguns devs ficam surpresos quando um jogo que é exclusivo de alguma plataforma, ele vende bem menos do que o comum. Olhe no início do ano, por exemplo, as vendas de Final Fantasy VII Rebirth. Ele é um jogo que ele tá vendendo bastante, só que ele não tá vendendo tanto que a Square Enix queria. E muita gente ficou surpresa com isso, mas obviamente isso aí é o esperado, galera. Tá vendendo pra um console só que é extremamente caro e que nem todo mundo tem acesso ainda. E cês vê, por exemplo, o Final Fantasy VII Remake, que é a parte 1, com o tempo a Square Enix colocou ele no PC e esse ano ainda de 2024, o Rebirth também vai pro PC. Ele não vai ter a mesma demora que o VII Remake teve. Porque a Square Enix agora tá ciente que vender só no PlayStation vai vender menos. O Final Fantasy XV vendeu bastante e ele saiu pra várias plataformas. Ele saiu pro PC, pro Xbox, pro próprio PlayStation. E não é o caso do Final Fantasy XVI, não é o caso do Final Fantasy VII Remake. E o próprio Final Fantasy XVI logo mais também vai ganhar uma versão de PC. Então com todas essas provas acontecendo, alguém realmente acredita ainda que exclusivo é uma boa decisão pra indústria atualmente? E assim, o ideal pra mim seria esse Final Fantasy VII Rebirth, o VII Remake e até mesmo o XVI saírem pro Xbox também. É bem nada a ver esses jogos só saírem pro PlayStation e pro PC e não saírem pra plataforma do Xbox. Que é mais um caso aí de uma empresa vendida, a Square Enix é uma vendida. Provavelmente a Sony ofereceu uma grande bolada pra ela pra vender esses Final Fantasy aí só no PlayStation. Acredito que deva ter algum prazo de validade essa exclusividade, né? Mas que vai durar por muito tempo. Isso não é bom pros jogadores, isso não é bom pros fãs e isso não é bom pra indústria. E nem mesmo pra própria empresa. Por isso que eu bato palmas aí pra Microsoft, que ela tá levando os jogos dela pra outras plataformas. E é algo que com o tempo, principalmente a Sony, deve fazer também. Se aparecer daqui um ou dois anos ou até antes disso que a Sony vai começar a fazer isso também, vai tá provado mais uma vez que a exclusividade é uma merda. Pra mim não falar outra coisa aqui. Como eu disse antes, exclusividade é uma coisa que começou lá atrás em 1985. Mas que agora chegou em um ponto que não é mais viável. Eu odeio exclusividade, galera. Não é legal você ser obrigado a comprar algum console só por causa de um ou dois jogos. Por exemplo, a franquia de Yakuza. Vocês sabem que eu sou muito fã de Yakuza. Quando eu peguei o PlayStation 4, essa franquia só tava praticamente vendida no PlayStation. Um dos motivos de eu ter pego o PlayStation 4 foi a franquia Yakuza. E eu dou graças a Deus que a SEGA abriu o olho e viu que poderia vender bem mais se parasse com esse negócio de exclusividade. A SEGA quebrou a exclusividade com o PlayStation e lançou pra todas as plataformas. E até mesmo as vendas do Yakuza 7 e Like a Dragon foram maiores lá no lançamento justamente por causa disso. Porque ela não lançou só pro PlayStation. Ela percebeu isso. E muitas empresas também vêm percebendo isso. Só que algumas ainda tão querendo viver no passado. Ou tão se vendendo, né? Como é o caso da Square Enix. Que eu tenho certeza que ela se vendeu pra Sony. E eu digo se vendeu, galera. Não que a Sony comprou a empresa, tá bom? Só pra não vir doido aí falando que eu tô falando bosta. Eu digo ela se vendeu porque provavelmente ela recebeu uma bolada. Isso aí tá bem na cara pra mim e pra muita gente. Ó, você fica com essa graninha aqui. Vende os Final Fantasy só no meu console aqui pra gente sair ganhando bastante. Aí depois de uns meses você lança no PC pra você não sair no prejuízo. Mas é aquilo, galera. A própria Sony tá percebendo isso e tá lançando de pouco em pouco os jogos dela no PC. A gente teve aí recentemente lançado no PC o Horizon Forbidden West. Então sim, na minha humilde opinião, a exclusividade precisa acabar. Não é um negócio que tá funcionando mais. É coisa do passado. A própria dona Nintendo, por enquanto, ela pode tá de boa. E provavelmente ela vai ficar por muito tempo desse jeito aí. Só que eu acredito que até mesmo com ela, talvez em algum momento pode dar algum problema. Aí se ela ver que vai dar algum problema, ela provavelmente vai lançar pro PC também. Tem um monte de jogos aí, galera, que tão virando Lost Media porque são exclusivos. O próprio Persona K e o Shin Megami Tensei 4, que eram exclusivos do Nintendo 3DS, viraram Lost Media. Porque a Nintendo não vende eles nos seus consoles atuais. E como é exclusivo deles, eles têm esse direito e esse poder de não permitir que saia em nenhum outro console que ela queira. Ou seja, se ela não quiser colocar port desses jogos pro Nintendo Switch, ela não vai colocar e pronto. Se ela não quiser lançar pro PC, ela não vai lançar e pronto. E são consoles que eram lá do Nintendo DS. E vocês sabem que recentemente ela derrubou o Nintendo DS. O emulador, no caso. Claro que tem aí o pessoal que vai usar outros métodos pra usar o Nintendo DS, né? Mas ainda assim não é uma forma oficial. E um tempo atrás eu fiz um vídeo explicando aqui, galera, como os emuladores estão sendo salvadores da indústria. E são a preservação de jogos, que eu recomendo vocês assistirem. Então tudo isso tá meio que interligado. Jogos antigos que não são vendidos mais porque a empresa não põe na loja. E fãs que deixam de jogar certos jogos porque não vende no console deles. Pensem no cenário atual. Imaginem só se a Capcom do nada decide fazer a franquia Resident Evil vender só no Playstation. Seria horrível, não é? Isso é só pra vocês terem uma ideia de como é a situação atual. Os fãs que tem Xbox e jogam no PC seriam obrigados a dar um jeito de ter um Playstation só pra jogar um Resident Evil novo. Eu utilizei o Final Fantasy de exemplo aqui no vídeo e o próprio Resident Evil pra vocês terem uma noção. Mas é aquilo galera, volto pro mesmo ponto aqui. Exclusividade é uma merda e precisa acabar, é um negócio horrível. Se vocês gostam realmente de videogames, vocês não vão gostar desse negócio de exclusividade. Mas infelizmente tem muito fanboy aí que apoia e defende esse método. Bom gente, é isso, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpe aí um pouco da minha tiltada, mas eu precisava desabafar sobre isso. A situação da indústria de games atualmente tá uma merda. E exclusividade de jogos com certeza é um dos problemas. Eu tenho certeza que muitos inscritos meus e amigos também vão concordar com o que eu tô falando aqui. Se vocês tem algo a acrescentar, podem colocar aí nos comentários que eu vou tá lendo tudo, tá bom? Valeu galera, até os próximos vídeos e tchau tchau.